Paiô, papá Paiô, papá Paiô, papá Paiô, papá E que abro-fez, pelo meu bem E o carimbo, pelo meu bem E que abro-fez, pelo meu bem Eu, papa, tamiluz, o seu mundo E que abro-fez, pelo meu bem Eu, papa, tamiluz, pelo meu bem Eu, papa, tamiluz, pelo meu bem E que abro-fez, pelo meu bem E o que você pensou Que a liga belong you to me Tanto que a luz que me molaram a glúteos E o que eu vou te pedir E o que eu vou te dizer Thank you, Papa Caravillus May your soul rest in peace Thank you, Papa Caravillus May your soul rest in peace Thank you, Papa Caravillus May your soul rest in peace May your heart be free May your soul rest in peace 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL